Oi, 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 oi Ela encosta, ela bolsa, ela brinca, ela arrasa É o puto de novo, zé Assim, assim, agora Bola fã, bala pô, bola dance Bola fã, bala pô, vai aquecendo Bola fã, bala pô, bola dance Bola fã, bala pô, bola dance Eu sei que tô se amarra quando que eu lança essa Não para não, vai piranha se revela Tu senta, tu clica, vai, que os amigo gosta, vera Vai jogando, vai, joga o xereco na peça Vai jogando, vai, joga o xereco na peça A novinha se amarra quando o B7 canta Essa ela não para não, tá sempre rebolando a vera Tu senta, tu clica, vai, que os amigo gosta, vera Vai jogando, vai, que o Jake e eu tá passando enviado O moleque é o bicho, haha, não tem jeito Não tem jeito É o DJ que é o porra, é o número 1 Pode dar medalha de ouro pra esse puto merece Por que você gosta muito do bom ba-lapa? O ajadão de xereca mec A novinha se amarra O ajadão de xereca mec Oi caralho! Ela encosta, ela raça, ela bica, ela passa Vai, vai, buceteando, cachereca na minha vora Ela enroça, ela bosa, ela quica, ela passa Vai, buceteando, cachereca na minha vora Ela encosta, ela bosa, ela bica, ela rosa Vai, buceteando, cachereca na minha vora Eu sei que tu se amarra quando que eu lança essa Não para não, vai piranha se revela Tu senta, tu fica, vai, que os amigo gosta, vera Vai jogando, vai, joga o chereca na peça Vai, jogando, vai, joga o chereca na peça A novinha se amarra quando o B7 conta Essa ela não para não, tá sempre rebolando a vera Tu senta, tu fica, vai, que os amigo gosta, vera Vai jogando, vai, atividade que o Jake e eu Tá passando enviado, o mulher que é o bicho Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí